Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje continuamos mais um assunto importante da série 2050, o cuidador de idosos e o papel da enfermagem e da geriatria na atenção às pessoas com 60 anos ou mais. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2050 a população de idosos no Brasil irá triplicar e a estimativa é que seremos mais de 50 milhões no país. Já o Ministério da Saúde alerta que hoje somos mais de 3 milhões de idosos que dependem de algum familiar ou cuidador. No futuro, com o aumento da população idosa, qual será o papel do cuidador? Como a enfermagem e a geriatria atuarão neste sentido? Para falar sobre esse assunto, eu converso com a chefe do Serviço de Atenção Primária à Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Lisiane Manganelli Girardi Pasculin, professora adjunta da Faculdade de Enfermagem e vice-líder do Núcleo de Estudos em Educação e Saúde na Família e Comunidade da URGS. Também está conosco o médico neurologista e geriatra do Instituto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Matheus Roriz Cruz, professor também adjunto da Faculdade de Medicina da URGS e diretor da Clínica de Neurogeriatria e Alzheimer. Pois é, vocês vejam que é um assunto importantíssimo que a gente já vem tratando aqui nessa série, é para que a gente tenha uma população mais saudável, mais feliz e mais construtora de uma sociedade melhor. É um prazer ter vocês dois no programa, para que a gente possa tratar deste assunto, né? Para que a gente possa falar sobre o cuidador. E hoje nós já temos problema com cuidadores, né? Então vamos falar qual é o papel e como é que nós podemos definir, eu acho que é melhor começando assim, como nós podemos definir, Lisiane, o cuidador? Isabel, o cuidador é toda aquela pessoa que cuida de um idoso que tem dificuldades de realizar suas atividades do dia a dia. Que está sempre presente com ele. Exato, então essas atividades vão desde atividades mais simples, como por exemplo, lembrar o idoso de tomar uma medicação, até atividades que exigem mais cuidado, como por exemplo, dar um banho no idoso que está acamado. E a gente aqui no Brasil costuma falar que nós temos dois tipos, duas classificações para os cuidadores. O cuidador informal, que seria a família, amigos, vizinhos que realizam essas atividades do dia a dia. Que é o maior número, né? Que é o maior número. E o cuidador formal, que seria aquela pessoa contratada, que exerce alguma atividade de cuidado em instituições ou também como trabalhador doméstico. E tem um perfil que se espera desse cuidador, né? Existe um perfil que é esperado para o cuidador profissional e existe um perfil diferenciado para o cuidador familiar. Claro. Doutor Matheus, o senhor lida como geriatra com o paciente, mas lida com a família também, que muitas vezes é o cuidador que vem junto, né? Exato, Isabel. É fundamental que o cuidador, seja ele familiar ou profissional, ele compareça à consulta, porque muitas vezes ele é o principal informante. Claro, o foco do profissional de saúde, no caso médico, ele vai ser sempre com o paciente, né? Entretanto, muitas vezes o paciente, ele não vai ser capaz, né? Especialmente se ele tiver uma demência, por exemplo, de prover todas as informações necessárias para o adequado diagnóstico e para o adequado tratamento, né? Por exemplo, em pessoas que têm problema de memória, problemas comportamentais, né? Muitas vezes elas não vão ser capazes de relatar e relatar de forma detalhada quais problemas são esses. Então, o médico, ele precisa dessas informações para o diagnóstico correto do problema, da doença e do problema e manejar também de forma mais adequada possível. Claro, ouvir o cuidador, mas ouvir o idoso, porque tem cuidadores, o senhor deve passar muitas vezes por essa situação de que o idoso quase não fala, mas ele precisa também falar como ele se sente, né? Exatamente, o vínculo do profissional é sempre, no caso médico, com o paciente. Perfeito, doutor. Entretanto, o cuidador, em especial o cuidador familiar, muitas vezes o idoso sendo dependente cognitivamente, do ponto de vista jurídico, inclusive, ele pode ser inclusive curatelado, ou seja, o familiar cuidador, nesse caso, ele pode ter a curatela judicial, né? Ou mesmo que não tenha, sendo o idoso já cognitivamente dependente, ele vai precisar dessa tutela, digamos, do seu familiar cuidador. Então, esse vínculo, muitas vezes, entre o médico, a enfermagem, o cuidador e o paciente, especialmente entre o paciente e o cuidador, ele deve ser muito ético, de modo a não tirar a relação do médico com o paciente, né? O cuidador, ele é um mero, digamos, uma terceira pessoa nessa relação, mas porém, uma terceira pessoa extremamente importante. Ah, perfeito. Mas tem a relação também desse cuidador com a equipe de enfermagem? Que aí o médico, o doutor Matheus fala que exatamente, poderia chamar até de uma equipe, né? Exato. Mas a relação da enfermagem com o cuidador? Pois isso vai variar muito do tipo de cuidador que a gente está falando. Ah, ok. Ótimo. Então, um cuidado muito importante que nós temos tido da enfermagem com o cuidador familiar é no sentido de orientação, de ações educativas para esse familiar, para que ele esteja preparado para cuidar da pessoa idosa. Porque, às vezes, isso se dá num processo contínuo, em que essa pessoa idosa vai se tornando mais dependente e, às vezes, é um processo agudo. Por exemplo, a pessoa tem um derrame, né? Um acidente vascular e, de um dia para o outro, é necessário ter um cuidador em casa para essa pessoa idosa. E aí, esse vínculo com a enfermagem tem que ser muito próximo? Esse vínculo tem que ser próximo. Nesse caso, tanto no cuidado no domicílio, né? Porque as pessoas, elas... A família, ela não está preparada para cuidar da pessoa idosa e a gente tem que orientar, como na auto-hospitalar. Claro. E se a grande situação que a gente vê hoje, se vocês estão se perguntando aí quantas famílias vocês conhecem que já tem um idoso semidependente ou dependente, né? Ou a previsão de ficar dependente e a família já está tentando se reorganizar. E isso ainda tem uma carência muito grande, né, doutor? As famílias não estavam preparadas para o número de velhos que estão surgindo. Graças a Deus, a gente quer ficar muito velho, mas também tem que haver... A sociedade tem que se reorganizar. Exatamente. Existe no Brasil um projeto de lei que tenta regulamentar, então, a profissão do cuidador. Ela precisa ser melhor regulamentada. Inclusive, eu diria, do próprio cuidador familiar. Muitos países desenvolvidos, por exemplo, já remuneram o cuidador familiar para que ele possa ficar em casa tranquilo cuidando do seu idoso. Porque muitas vezes ele deixou a profissão dele para cuidar. Exatamente. Ele deixou a profissão e muitas vezes ele vai pagar ao cuidador que vai ficar em casa como substituto o mesmo valor que ele está recebendo fora, né? Então, muitas vezes ele vai preferir abandonar o emprego para cuidar diretamente do seu familiar. Questões de desconto no imposto de renda, questões de pagamento direto a pessoas que não declaram imposto de renda ou mesmo a quem declara. Então, o Estado brasileiro, à medida que a população envelhece de modo muito acelerado e o Brasil é um dos países no mundo que envelhece de modo mais acelerado, precisa, então, dar conta desta demanda. Porque a família sofre muito do ponto de vista também financeiro. Já basta a carga psicológica, física, né? Nós vamos acrescentar essa sobrecarga financeira. Por que é que se pode, por exemplo, considerar uma criança dependente, né? E se tem muito mais dificuldade para fazer a mesma coisa com o pai ou com a mãe, né? Então, o Estado precisa estar preparado para essa situação. E a questão da criança já tem legislação que já ampara. Tem que ser inserido na escola, tem que ter o cuidador dentro da escola. Desconto no imposto de renda com a educação, por exemplo. Então, se poderia usar uma analogia semelhante também para o idoso dependente. Mas já estamos caminhando nesse sentido, né, doutor? Sim, mas precisamos acelerar o passo. Claro. E a gente sabe que a função do geriatra, da equipe de enfermagem também é fundamental, que esteja muito presente nesse momento para mostrar essa realidade, né, doutor? Exato. A enfermagem, especialmente a enfermagem mais especializada em gerontologia, então a enfermagem gerontológica, ela tem um papel fundamental que vai além do papel meramente técnico, humano, do médico. A enfermagem é quem fica, no caso do hospital, por exemplo, diariamente em contato com o paciente. O médico vai lá, faz uma visita e vai embora. Então, o papel da enfermagem, eu, por exemplo, prefiro que uma enfermeira com experiência idoso dê as orientações em relação aos cuidados, com mobilização do leito, né, a questão de prevenção de escaras e tratamento de escaras do que eu, porque ela vai ter mais experiência nessa área do que eu, né? Claro. Ela está ali diariamente. Isso. E muitas vezes, eu diria, na grande maioria dos cuidados diretos com o idoso, na maior parte desses cuidados. Eu prefiro que uma enfermeira especializada no idoso dê essas orientações. Claro. Está ficando claro para nós que, de repente, tem que surgir preparações, cursos, né? A capacitação, tanto para o familiar quanto para quem não é familiar. Já tem, para quem não é familiar, já tem cursos, né? Para cuidadores, né? Em várias instituições. Mas eu acho que os familiares têm que passar por essa orientação, porque parece que, como tem o vínculo afetivo, não precisa grande conhecimento. Eu já vou saber cuidar da minha mãe, eu já vou saber cuidar do meu pai. E não é bem assim, né? Não. Não, muito antes, pelo contrário. Ah, então fala para nós. Então, a gente tem trabalhado muito com essas intervenções dentro do hospital, com os residentes de enfermagem e de outras profissões, como nutrição, fisioterapia, psicologia, com os médicos também, com esse preparo de alta, com o contato com as unidades de saúde, para que possam receber essas pessoas idosas e manter esse acompanhamento. Na atenção primária também, nos postos de saúde, nós temos uma unidade básica de saúde, de ensino vinculado ao hospital de clínicas e à universidade. Claro. Onde a gente também desenvolve esse cuidado com atenção domiciliar. E pegando um gancho disso que tu está falando, com o que o Matheus comentou antes dos países desenvolvidos, o que a gente vivencia nesses países, eu tive a oportunidade de estudar no Canadá e também conhecer esses serviços, é uma participação muito maior do Estado no cuidado, ao idoso e a esse cuidador. O Estado já tomou essa responsabilidade? Já tomou. Então, com centros de cuidado dia, que aliviam a sobrecarga do cuidador, com essa atenção domiciliar que acompanha o idoso no domicílio e facilita muito o trabalho do cuidador, orienta esse cuidador e auxilia nos cuidados do dia a dia. Então, acho que nós, enquanto profissionais de saúde, também precisamos advogar nesse sentido de que o Estado participe mais. Claro. E nós precisamos continuar falando sobre esse assunto. É um intervalinho bem curtinho, a gente já volta para trazer mais e mais informações, porque conhecimento também pode se transformar em sabedoria de vida. Infelizmente, nem sempre, mas ele pode se transformar em sabedoria de vida e gerenciamento muito melhor da nossa vida e da vida dos que estão perto da gente. Nós já voltamos.